Música Boa tarde, meu nome é Thiago Simões, eu tenho 24 anos e sou católico. Olha, o Serra tem uma vida pública de alguns anos de história e é inadmissível que um cara que tem a história do Serra agora utilize argumentos mentirosos difamando a companheira Dilma. Então é importante que o Serra faça uma reflexão sobre a vida pública dele, né? Se ele já vem fazendo isso há muito tempo agora, fortemente com a Dilma, já fizeram com o Lula e agora estão fazendo com a Dilma, é importante o povo brasileiro saber que a Dilma lutou muito por essa democracia e ela é pedra fundamental desse projeto do presidente Lula. Então para continuar, é preciso que a Dilma seja eleita pelo povo brasileiro, pelo povo católico, pelo povo protestante, por todas as cores, de todas as aças. É Dilma 13 para vencer no dia 31 de outubro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto